Música O aumento de produtividade com o crescimento econômico e a responsabilidade social a respeito do meio ambiente são resultados de programas promovidos pelo governo federal nos últimos anos. Apostando em projetos sustentáveis na área de agricultura e pecuária, posicionou o Brasil entre os países mais adiantados visando minimizar os efeitos nocivos dessas atividades para a natureza. A Cocamar, em parceria com Iapar, através de suas pesquisas, levam ao cooperado opções de aumentar sua renda e diversificar sua atividade. As equipes técnicas da cooperativa acompanham o programa de integração, lavoura e pecuária, implantado em algumas propriedades dos nossos cooperados. Uma grande parte dos pecuaristas tem hoje terras degradadas, sem fertilidade, com baixíssima produtividade de cabeça por hectare. E nós temos uma solução para isso. Nós temos condições de demonstrar ao produtor que nós podemos ter um faturamento sobre a mesma área várias vezes maior, várias vezes, talvez dez vezes maior. O objetivo do projeto Integração, Lavoura e Pecuária é demonstrar que através de um manejo sustentável é possível conciliar duas diferentes culturas. Logo no começo da passagem, nós mostramos a soja. Aqui, ao lado, já é possível visualizar estes pastos e, ao fundo, a presença dos animais. A ideia é muito simples. É feito um rodízio, um revezamento de áreas. E esses revezamentos, através das técnicas, promovem o aumento de crescimento de massa verde, preservando o meio ambiente e garantindo uma produção melhor para os nossos produtores. Então, o impacto ambiental nesse sistema é muito baixo em relação a outros sistemas de produção. E, por outro lado, a nossa produtividade é muito alta. A nossa produtividade de soja é maior que a média regional. A nossa produção de boi é mais que o dobro da média regional em termos de ganho de peso por animal por dia. Porque, em lotação, a média do estado do Paraná é em torno de uma cabeça por hectare. Aqui, a gente tem trabalhado, no verão, com oito, dez cabeças por hectare. Na propriedade do César, encontramos um desempenho bem maior. Fruto do acompanhamento das equipes técnicas da Cocamar, da unidade de Paranacite, que dá suporte ao produtor. Há cinco anos atrás, fizemos um trabalho com a Cocamar e a Embrapa aqui, com a integração lavoura e pecuária. E aí que a gente foi ver o caminho que é esse, aqui na nossa região, que é muito instável o clima aqui. Então, tem que, não só boi, que nem foi em 97, era só gado. Não só soja, que foi até 2004. E sim, intercalar lavoura e pecuária, diminuir os riscos. Hoje, o César Velino, ele conseguiu aumentar. E hoje, ele atinge de três a quatro animais por hectare. Com essa reforma de pasto, utilizando a soja no verão.